Olá, crianças! Eu vim aqui com uma nova história a pedidos. Dessa vez me pediram Branca de Neve e os sete anões. Pois bem, muito, muito, muito longe daqui, num reinado, morava um rei e uma rainha. A rainha tinha o sonho de ter um filho. Pois bem, passou-se o tempo, a rainha engravidou. E logo veio uma linda menina, tão branca como a neve, que a rainha colocou seu nome Branca de Neve. Mas passou-se o tempo, a linda rainha adoeceu e foi morar com o céu. E aí, o rei resolveu casar com outra mulher, outra rainha, bonita, mas não tão quanto a mãe da Branca de Neve. E essa, ela era meia chata, implicava com todo mundo no reinado, inclusive com o reinado vizinho. O rei precisou pegar os seus cavalos e seus homens e ir lá conversar com o reinado vizinho para manter a paz. Branca de Neve continuava crescendo, uma doce menina, conversava com todo, com os bichos, era muito amorosa e carinhosa. E gostava muito de cantar na floresta, passeando no jardim do castelo. Mas um belo dia, a rainha, se arrumando, olhou para o seu espelho e perguntou, O espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? O espelho, é você, minha rainha. A rainha ficou muito contente que continuava bonito. Passou-se o tempo, Branca de Neve foi crescendo e se transformando numa linda moça. E ela pergunta novamente ao espelho, O espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? O espelho responde, Branca de Neve, minha rainha. A rainha ficou infelicita. Branca de Neve, irmã, chamou os seus guardas e disse, Leve Branca de Neve para bem longe daqui da floresta e traga-me o seu coração. Ela era muito mal. O guarda levou Branca de Neve para a floresta e lá deixou e pegou o coração de um animal e levou para a rainha. Disse, fuja Branca de Neve, não volte mais ao castelo. E assim Branca de Neve fez. Até que encontrou uma pequena casinha, tudo era pequena, mesa pequena, tudo era pequena. Limpou que dava uma bagunça, ajeitou as camas, fez uma sopinha com as comidas que tinha. Comeu e dormiu que estava cansado. Quando os verdadeiros donos da casa chegaram, se assustaram. Oh, alguém esteve aqui. Zangado disse, hum, mexeram nas minhas coisas. Dunga disse, hum, sopinha para tomar antes de dormir. E o mestre disse, algo estranho. Sobraram lá e encontraram uma bela moça dormindo. Ela se assustou e acordou e contou tudo o que aconteceu. E a partir de em diante, eles ficaram cuidando de Branca de Neve. Branca de Neve não abre a porta para a estranha. Enquanto nós estivermos aqui, você sozinha não abre a porta. Ela disse, dá certo. E aí continuou cuidando da casinha e morando com eles. Lá no castelo, a bruxa resolveu consultar o seu espelho. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? O espelho morrendo de medo respondeu. Minha amada rainha é Branca de Neve. A rainha ficou furiosa. Não pode! Tinha colocado o coração da raquinha. Ela viu que tinha sido enganada. Pois agora quem vai destruir essa Branca de Neve, sou eu? Se mandou para a floresta. Bateu na porta, vestida de velhinha. E a Branca de Neve olhou. Quem é? Sou eu, minha filhinha. Por favor, me dê um copo d'água. Branca de Neve com pena abriu a porta e deu água. Ela respondeu. Eu não tenho nada para dar a você, minha querida. Nenhum dinheiro, mas posso te dar uma maçã. Branca de Neve, que era louca por maçã, recebeu a maçã, lavou e deu uma mordida. Assim que deu uma mordida, Branca de Neve adormeceu. E a bruxa ficou morta de feliz. E se mandou na floresta e voltou para o castelo. Branca de Neve adormeceu. Até que o príncipe chegou por lá. Apareceu. Sempre sonhava com Branca de Neve, uma linda princesa. Deu sete anões, mostrou para eles onde estava ela, num caixão de vidro, tudo transparente. Eles, como pode? Tão linda. E aí, encostou seu rosto na princesa. E aí, deu um beijo. A princesa acordou. Daquele sono profundo. Olhou para o príncipe e se apaixonou por ele. E aí, o príncipe resolveu casar. E ao chegar no castelo, levou a Branca de Neve, os sete anões. Ao chegar no castelo, falou para o pai da Branca de Neve o que tinha acontecido. A rainha foi expulsa do castelo. Dizem que a bruxa, que era a rainha, foi mandada lá para o setor das fadas. Para ver se ela aprende de boas maneiras e sobre o amor. Para ela saber que o amor é a base de tudo. E assim, Branca de Neve casou numa grande festa com seus amigos sete anões. E viveu felizes para sempre. Essa é a história da Branca de Neve do jeitinho que a fada conta. Querendo lembrar a vocês que continuem usando o álcool em gel, passando nas mãos. Lavando as mãos com sabão. E não esqueça de usar a máscara. Pois tá, meus amiguinhos? Tchau, meus amiguinhos! Até a próxima história. Essa é a especial que estou mandando para vocês. Véspera do meu aniversário. Da Branca de Neve não, tá? Cheia, a fada azul. Beijo para vocês. Tchau! Eu vou, eu vou pra casa agora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra casa.